Fala amante da música, tudo bem com você? Hoje trago uma análise que foi escolhida pelos fãs do canal em uma votação que os legionários deixaram a banda em primeiro lugar com a música Eu Sei, que ficou com 38%. Mas os fãs do Racionais não ficaram atrás e deixaram a disputa pau a pau em muitos momentos durante a semana. Mas no fim, fechou com 33% e se você não recebeu a enquete, é porque não é inscrito no canal e não ativou o sininho. Então já se inscreve e deixa seu like para receber todas as novidades do canal antes que todo mundo. Depois da vinheta, eu vou contar para vocês sobre esse clássico do repertório da Legião Urbana. Que País é Este? é o terceiro álbum de estúdio da banda de rock brasileira Legião Urbana. Lançado em 1987 no Brasil, foram vendidos mais de um milhão de cópias do álbum, sendo o terceiro mais vendido da banda e premiado com um disco de diamante pela ABPD. O encarte do disco traz uma charge do baterista Marcelo Bonfá, retratando a constante troca de guitarristas pela qual a banda passou até recrutar Dado Villa-Lobos. Inclusive, eu já analisei a música Que País é Este? Se você quiser dar uma olhada, é só clicar aqui no card. Esse álbum é composto por nove faixas, incluindo os sucessos Faroeste Caboclo, Angra dos Reis, que eu também já analisei no canal. Se você quiser dar uma olhada, é só clicar aqui no card. E se você acha que é uma boa ideia a análise de Faroeste Caboclo, é só deixar aqui nos comentários o porquê eu devo fazer essa análise. Uma curiosidade é que Renato Russo pensava no projeto original do disco Duplo, Mitologia e Intuição, também chamado de Disciplina e Virtude, que reunia os materiais deste disco e do álbum anterior, conhecido como 2. Com a rejeição da ideia, o que sobrou do projeto foi lançado neste disco. A mudança de direcionamento se deu porque, com o sucesso do álbum 2, a gravadora pressionava a banda para o lançamento de um novo disco. Sem que, no entanto, houvesse repertório para isso. Das nove faixas de Que País é Este? Apenas duas foram compostas depois do 2, que é justamente Angra dos Reis, que eu já analisei, e mais do mesmo. Sexo verbal não faz meu estilo, palavras são erros que os erros são seus. Ao meu ver, o Renato está falando que não curte sexo falado. Digamos que ele é o tipo da pessoa que prefere fazer e não falar. Ou seja, palavras podem ser jogadas ao vento, só realmente a atitude difere do ato de falar. Talvez o erro no outro que o Renato aponta é a questão de falar demais e fazer de menos. Porém, quando avançamos na letra, teremos algumas outras interpretações. Por mais que ele esteja criticando o outro, ele também assume seu erro. Talvez essa frase seja a mais emblemática da música. Por que o mentiroso é o mais forte? Teoricamente, o verdadeiro deveria ser o mais forte. Porém, nesse contexto, acredito que a pessoa tem que ser muito foda para conseguir ludibriar as outras. Afinal, é mais fácil enganar uma pessoa do que convencê-la que ela está sendo enganada. Novamente, Renato assume que mente também. Uma curiosidade, a palavra mentira vem do latim mentire, enganar, dizer falsidade, de menda, falha, defeito. Os estudiosos se referem à palavra mentiônica do latim tardio do século XI, que por sua vez teria vindo do baixo latim mentire, remetendo ao latim clássico medacium, termo ligado à palavra mens. A palavra mens está na raiz da mentira. Mens significa mente, inteligência, discernimento, o que poderia nos fazer concluir que o mentiroso precisa ter uma boa cabeça. Um mentecapto não saberia mentir. Mas há ainda um significado especial para mens, intenção. O que tem em mente o mentiroso ao lançar mão da mentira? A verdadeira mentira jamais acontece por inadvertência ou em nome de boas intenções. É fruto de uma vontade empenhada em enganar. Fecha a porta do seu quarto, restoca o telefone. Pode ser alguém ou quem você quer. Falar por horas e horas e horas. As músicas de qualquer artista podem ser interpretadas de diversas formas. E elas são decodificadas justamente por experiências de vida que cada pessoa tem. Nesse sentido, parece que Renato está falando de uma pessoa que traiu por telefone. Porém, ele não revela a sua descoberta ao parceiro. O verso dá a entender que ele descobriu o flerte pelo telefone. Entretanto, ele finge não saber. O que não fica claro é se foi medo de perder, ser perdidamente apaixonado pela pessoa ou simplesmente não querer demonstrar fraqueza, ciúmes. A noite acabou. Talvez tenhamos que fugir sem você. Eu Sei foi composta por Renato entre o aborto e a legião. Uma versão pirata da peça já era executada nas rádios da época. Por isso, Renato considerou que o disco era também uma forma de pôr fim a farra de execuções de gravações piratas de sua música nas rádios. Versões iniciais de Eu Sei e Faroés de Caboclo, gravada em 82 por Renato cantando e tocando violão, foram recuperadas e lançadas em 2008 no álbum solo póstumo, O Trovador Solitário. Se você quiser dar uma olhada, é só pesquisar. O verso, talvez tenhamos que fugir sem você, de Eu Sei, originalmente de vizia, talvez tenhamos que correr e perder. E por fim, ele dá indícios de que provavelmente ele não queria perder a pessoa com quem estava se relacionando. A cada verso parece ter aquele lance de morde e assopra. Ele critica, mas tenta amenizar, dizendo que eles são jovens, sem experiência, como a figura de linguagem do Pássaro Novo, que está longe do ninho, da segurança do ninho. Realmente é uma linda música do nosso repertório Tupiniquim, que vale a pena ser ouvida e compartilhada com as novas gerações, que muitas vezes são carentes de referências de qualidade musical. Eu sei que você que está assistindo é uma pessoa diferenciada, que tem gosto musical refinado. Porém, nosso papel é compartilhar com o máximo de pessoas. Então, se você gostou dessa análise, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha no WhatsApp com o seu filho, com o seu amigo, com o seu esposo ou esposo. Enfim, aqui na tela vai aparecer outros vídeos interessantes do canal e também a campanha do Apoia-se, que se você puder ou quiser ajudar, eu serei eternamente grato. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau. 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 Tchau.